E aí o fudista também só vem nesse período, né? Só vem em janeiro, dezembro, finalzinho, janeiro e fevereiro, que é o carnaval. Depois acabou. É só que não gosta mesmo. É. Mas aí não é todo mundo que gasta nos quiostes. Então, vai ser saindo daqui, você passando pelo Haricrist, não é muita subida pra lá? Não, eu sei antes. Ah, graminha. Ah, tá. É, é uma pistaria, né? Ah, você sai ali, então? Então, mas pega muita subida, não? Pega muita subida? Essa aí é a rota do pedestre, que vai pra parecida? É. Aqui sai lá no rio. Tem uma dessas aqui que sai lá no rio, ó. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá.